Esse texto, ele fala sobre aqueles que cometeram pecado, e principalmente pecado de roubo. Hoje em dia, a gente conhece que algumas culturas, quando uma pessoa rouba, às vezes corta a mão, alguma coisa assim. Naquela época, a grande maioria dos povos ao redor matavam a pessoa. Então, não teria muito o que fazer. Roubou, provavelmente morreria. A gente vê na lei do Senhor uma misericórdia tremenda, e a gente vai ver isso neste texto. O versículo 1 fala assim, Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Quando alguma pessoa pecar, e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, o negar com o falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, se a Bíblia é sua sublime nisso, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele que pertence e lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Veja, a pessoa roubou, ou a pessoa ocultou, ou a pessoa jurou falsamente sobre algo que ia pagar e não pagou, ou, o que ela deveria acontecer com ela, diferente dos outros povos, que provavelmente pediriam a morte dessa pessoa, a lei de Deus fala, tem que devolver o que roubou, só que tem que acrescentar a quinta parte, 20%. Isso é misericórdia. Porque o costume era matar. E veja que, em tudo é, com a outra pessoa, roubou da outra pessoa, jurou falsamente com a outra pessoa. Só que, então, vem a continuação do texto. Versículo 6 fala assim, E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho do Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Tirá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. A gente poderia perguntar assim, Eu roubei da outra pessoa, eu menti para a outra pessoa, já restitui, devolvi o que eu tinha roubado, acrescentei 20%, está tudo resolvido. Não, porque um pecado não é só contra outra pessoa. Erros que a gente comete não são apenas horizontais. Eles têm um aspecto vertical mais do que isso. Eles têm um aspecto eterno. Não bastava apenas devolver. Não bastava apenas ficar com a dívida paga, com a outra pessoa. Ainda restava uma dívida a ser paga com Deus. Só que toda a dívida com Deus requer o quê? Morte. O salário do pecado é? Morte. Só que essa pessoa, então, e aqui a gente já vê mais um detalhe de como tem que ser o animal a ser sacrificado, ele tem que ser sem defeito. A pessoa deveria pegar o seu animal sem defeito, em outros textos fala de humano, sem mácula, sem defeito. Ou seja, no auge da sua idade, macho, no auge da sua idade, a pessoa deveria pegar aquele carneiro que ela cuidou com tanta dedicação e levar até o sacerdote. O sacerdote esticaria as mãos sobre a cabeça deste animal. Não, confessaria os pecados da pessoa. Ele roubou, ele já pagou os 20% a mais, mas ainda tem um pecado com o senhor lá. Então o sacerdote entregaria uma faca para a pessoa e a pessoa colocaria essa faca na jugulana do carneiro. Entendendo que o animal está morrendo no lugar dela. Entendendo que o animal está morrendo no lugar dela.